O governo brasileiro espera para amanhã uma resposta do governo dos Estados Unidos sobre as denúncias de espionagem no país. O compromisso foi feito pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em conversa com a presidenta Dilma Rousseff no encontro do G20 na Rússia na semana passada. A suposta espionagem teria sido em instituições e cidadãos brasileiros. Hoje o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, comentou as denúncias de espionagem da Petrobras. Se confirmados os fatos, obviamente aponta para uma possibilidade de uso empresarial que é lamentável. O governo americano sempre negou a utilização. Eu próprio, quando estive com o vice-presidente norte-americano Joe Biden, tive a palavra dele de que os Estados Unidos não usavam em momento algum a interceptação para finalidades empresariais. Por isso, nosso desejo de, o mais rapidamente possível, termos uma explicação efetiva do governo norte-americano em relação ao que foi feito e por que foi feito. O Itamaraty confirmou que amanhã o ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, vai até os Estados Unidos se reunir com a conselheira de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Susan Rice, para cobrar pessoalmente as explicações prometidas por Barack Obama.